Detetive, qual que é o caso hoje? Eu já estou empolgado, estou muito feliz, ontem a festa na Lux foi uma loucura, eu convidei você para ir, mas você fica se fazendo então, foi melhor assim. Encontrei uma brasileira, a Duda, eu sei que não é dessa conta, mas eu vou contar, porque você sabe que, né, eu preciso desabafar, essa brasileira me deixou louco, definitivamente, literalmente, ela fez o diabo pegar fogo, mas não tem problema, ela está lá ainda, então vamos resolver esse caso logo, porque eu quero voltar para a Lux, ela está me esperando. Você pode ir junto, a gente pode fazer homenagem a Troia. Tá bom, vamos focar no caso, você anda muito rabugenta, muito chata. O que seria o caso? Uhum, não, Michael Sagaz, coitado, eu adorava o ASMR dele, claro que conheço o ASMR, eu dava todo dia para dormir, uso na verdade, mas agora fiquei sem. Vamos, agora, me interessei pelo caso, eu preciso saber quem que matou o Michael Sagaz. Claro, quem fez isso vai ser punido, vai ser punido. Eu mesmo vou fazer a punição, porque mereceu, vai merecer. O Michael Sagaz é um cara excelente, eu sempre conversava com ele também. Conhecia, quem que eu não conheço nessa cidade de detetive? Como é que foi, o que aconteceu? O que temos de informação até agora? Certo. Três tiros, coitado, não merecia, não merecia. Temos algum suspeito? Só pode ter sido essa pessoa. Pessoas com insônio ficam com raivas, despertam o pior no seu interior e ainda colocam a culpa em mim. Não tenho nada a ver com isso, mas tudo bem. Humanos patéticos. Vamos, vamos interrogar então essa pessoa, eu vou fazer aquele meu truque e a gente já descobre, encerra o caso, prende essa suspeita e, fim de papo, posso voltar para a Lucas com a Duda. Tá bom, vamos com calma. Mas você falou que só tinha ela junto com o corpo do Michael. É só ligar os fatos, detetive. Tudo bem. Tá, você vai para a delegacia. Posso conversar com a suspeita, pelo menos? Prometo, prometo. Não, não vou fazer. Tá certo, então depois mais tarde eu te encontro lá na delegacia, para a gente continuar o caso, tá certo? Então deixa eu falar com a vítima agora. Oi, assassina. Claro que você assassina, você matou o Michael Sagas. Ele era um ótimo produtor de ASMR e agora como que eu vou dormir? Você merece ser punida. Minha querida, pessoas com insônia ficam com raiva. Você foi encontrada do lado do corpo. Com suja de sangue. Tá na cara que foi você. Você pode enganar os outros, mas... Ao diabo você não engana. Eu tenho certeza que foi você. Vamos. Me fale. O que você deseja. O que? Dormir. Droga, achei que você era assassina. Agora temos que continuar nesse caso. A detetive estava certa e eu vou ter que ir lá. Continuar investigando com ela. Mas, por curiosidade, por que você contratou o serviço do Michael Sagas? Se ele tem os vídeos, sua insônia tá brava, eu posso te ajudar. Também sei fazer ASMR. Claro que sei. Aprendi com ele. O mestre dos ASMRs. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Eu te faço dormir. Eu acabo com a sua insônia. E você me ajuda. Com tudo que você viu aqui dentro. Nesse assassinato. Acordo fechado. Eu sempre cumpro as minhas promessas, então. Pode ficar tranquilo que eu vou fazer você dormir. Seja com ASMR. Ou seja com sons e objetos celestiais. Eu sou o diabo. E eu vou te fazer dormir. Mas. Me fala. Que tipo de serviço você contratou? Que tipo de ASMR que você contratou com ele? Ah, tem umas safadinhas aqui. ASMR de namorado. Agora. Ficou mais estranho ainda. Ainda não acredito que você não seja assassina. Você tem tudo. Talvez você tentou dormir com ele. Ele não quis. E você o matou. Ou talvez. Pior ainda. Ele não conseguiu te satisfazer. E você. O matou. Humanos. Tenho certeza que foi isso. Mas você só me disse que queria dormir. Então me explique. Por que esse ASMR de namorado? Me fale a verdade. Não minta pra mim. É mesmo. Interessante. Não tem problema. Fica só entre nós. Você estava tendo um caso com ele. Agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido. Nossa. Não esperava isso do Michael Sagaz. O cara casado. Marcando ASMRs particulares. Garoto esperto. Mas se deu mal. Infelizmente. Agora ligando os fatos. Eu acho que a gente tem uma suspeita. A esposa dele. Se ela descobriu. Você não viu nenhum movimento estranho por aqui? Como é que vocês estavam? Quando ele recebeu o tiro. Ele ia começar o processo de ASMR em você. E você já estava sem roupa? Tudo bem. Tudo bem. Você quer que eu faça o ASMR de namorado então? Já que você ficou sem. Ninguém resiste ao diabo. Mas. Então tá. Vamos começar. Vamos tirar a roupa. Não? Tudo bem. Vamos fazer com a roupa então. Eu vou. Começar. A fazer o ASMR. Celestial. Que tal? Você quer fechar os olhos? Eu vou me aproximar de você. Eu vou sussurrar no seu ouvido. Mas aí depois você vai ficar com vontade de tirar a roupa. Só vou avisando. Tá certo? Então deixa eu me aproximar de você que eu vou fazer um sussurro gostoso no seu ouvido, hein? Olá, humana. Tá com um ASMR particular? Com o Lucifer Morinstar. Você tá tendo um privilégio que poucas pessoas têm. Então aproveite. Sinta o sussurro do diabo no seu ouvido. Eu vou te deixar louca de tesão. Não era isso que você queria? Você quer dormir? Achei que você queria um ASMR de namorado. Não é assim que funciona? O que os namorados fazem? Ah, tudo bem. Ah, aquela boboseira de carinho. Tá bom. Eu vou fazer com carinho. Vamos tentar pela segunda vez, humana. Então. Eu não sei fazer isso. Eu não sei ser carinhoso. Eu gosto de ser direto ao ponto. O que você quer que eu fale pra você? Nossa, como você está linda hoje. Isso não é pra mim. Não é pra mim. Eu não falaria isso. Quem falaria isso era o Michael Sakas. Mas ele morreu. Se você não me ajudar no caso. Eu não vou conseguir te ajudar. Eu posso. E tô tentando me esforçar. A fazer um ASMR de namorado. Assim como ele iria fazer. Mas. Eu não sei ser meloso. Igual o Michael Sakas seria. Fazendo um ASMR de namorado. Mas eu vou tentar. Vou tentar. O que você gostaria de ouvir. Que você está linda hoje. Que você merece. Todo amor do mundo. E que eu estou aqui. Pra fazer carinho em você. Até você dormir. Isso é patético. Não dá. Não dá. Não dá. Não é pra mim. Eu gosto de ASMR. Mas. Desse jeito. É muita frescura. Eu vou te fazer dormir. Eu prometi. E eu sempre cumpro minhas promessas. Mas eu vou utilizar. Sons celestiais. Se você visse a minha verdadeira face. Você. Não acordaria mais. Mas. Já que você não é assassina. Você não merece isso. Então. Se você não sabe. Eu sou. Lucifer Mones. Eu sou diabo. E. Eu. Tinha. Na verdade. Eu cortei. As minhas asas. Porém. Eu tenho. Uma parte dela. A maior parte dela. É branca. Mas eu trouxe. Uma parte. Da minha asa. Que é maravilhosamente. Celestial. E linda. Eu não posso encostar em você. E você não pode tocar. Se você não quer ASMR de namorado. Do meu jeito. Deixa que eu vou fazer. Você dormir. Mas. Você não pode tocar em. Coisas celestiais. Você vai. Dormir. Você vai. Apagar. Eu sou muito melhor. Escutando ASMR. Para relaxar. Mas para fazer. Não leva muito jeito. Eu só sei fazer ASMR. Erótico. Você vai ficar com sono. Você vai ficar com sono. Você vai ficar com sono. Então. Quer dizer. Que você estava traindo. A esposa do Michael. Ele estava traindo ela. Se ligarmos aos fatos. A probabilidade dela ser assassina. É gigantesca. Eu preciso. Só um minuto. Que eu preciso. Ligar para a detetive. E avisar isso. Descobrir uma pista. Alô detetive. Eu acho que eu já descobri. Quem matou o Michael Sagas. O produtor de ASMR. Ele era muito bom. E agora eu quero punir quem matou. E eu descobri uma pista. Eu sei que você falou para mim não interrogar. Mas. Eu só estava fazendo ASMR. E ela foi me contando tudo. Ela. Era. A amante. Não é incrível? Esses humanos sempre me surpreendem. Ela. Era amante do Michael Sagas. Ele era um safadinho. Eu sabia que ele era dos meus. Eu não. Provavelmente. A esposa dele descobriu. Seguiu ele. Até. Esse ASMR particular. Talvez. Tentou matar. A moça que contratou o serviço. Errou. E acertou ele. Ou até mesmo. Ficou com tanta raiva. Que quis acabar com a vida dele. Vai entender. Mas. Tenho quase certeza. Que foi ela. Então. Eu. Já já chego na delegacia. Só para fazer. A suspeita dormir. Que ela está morrendo de insônia. E. Pessoas com insônia. Eu já te falei né. Muita raiva. Muito ódio. No coração. E não queremos mais assassinatos. Eu quero voltar para a Lux. Que a Duda está me esperando. Então. Tchau detetive. Te vejo na delegacia. Prontinho. Vamos continuar o seu ASMR. Eu vou fazer você dormir. E. Depois eu vou. Atrás da assassina. Porque ela precisa ser punida. Pagar pelo que fez. Com o Michael Sahas. Coitado. Era tão bom. Você vai dormir. Você vai dormir. Agora. Já sei. Estou de saco cheio de fazer isso aqui. Eu vou usar a arma secreta. Que é um som celestial. Talvez a única coisa boa que meu pai fez por mim. Me dar esse som celestial. Que eu trouxe para a terra. Em casos que eu precisasse. E agora estou precisando. Você não pode ver o que que é. Só fecha os olhos e escuta. Não. Não. Você não pode ver o que que é. Mas você vai respirar. Só fecha os olhos e escuta. E agora estou precisando. E agora estou precisando. Quem gosta desse som É o Amidatiel, meu irmão Eu vejo que você já está dormindo, mana Com som celestial, nunca falha Boa noite E comparação